Foi lançada hoje a campanha Setembro Verde, objetivo alertar sobre a necessidade de prevenção ao câncer de intestino. Karina Kopp vai trazer informações para a gente agora. Karina! Polito, a campanha Setembro Verde vem para chamar a atenção da população para a importância da prevenção ao câncer de intestino. Câncer este que é um dos únicos que pode ser prevenido. Com o exame de colonoscopia é possível retirar as lesões malignas, diferente de outros tipos de câncer. Por isso, a campanha do Setembro Verde quer também falar sobre a importância do diagnóstico precoce, que aumenta de forma considerável as chances de cura. Aqui em Santa Catarina, as ações da campanha do Setembro Verde serão totalmente virtuais. E quem fala mais sobre a importância dessa campanha e as ações aqui no Estado é o médico coloproctologista Bel Quaresma. A prevenção desse câncer deve ser realizada após os 50 anos na grande maioria das pessoas. Existem alguns casos específicos que o médico vai orientar em que o paciente deve fazer antes dos 45 ou até com menos idade. Mas são casos muito específicos. O seu médico vai lhe alertar nessas situações. A melhor maneira de prevenção do carcinoma coloretal é fazer a endoscopia de intestino, que é chamada colonoscopia. Esse exame é um exame rápido, relativamente simples, na mão de pessoas que são especializadas e que vai garantir que o paciente saiba se tem as lesões precursoras, que são os pólipos. O que é isso? Vamos lá.